Olá pessoal, mais uma vez José Paulo Reis do TopTutor2 para um grande tutorial hoje e eu vou explicar hoje uma técnica muito interessante de seleção avançada. Vamos selecionar um objeto de uma forma muito rápida e depois, através de uma técnica fantástica, vocês conseguem rapidamente fazer uma seleção, ok? Fiquem atentos porque vai valer a pena, malta, vai valer a pena. Vamos lá, vamos lá. Temos a nossa imagem, ok? Muito rapidamente, para vocês perceberem, cliquem na tecla W para a Magic Conta ou para a Quick Selection Tool e depois fazemos o Select Subject. Automaticamente o nosso Photoshop vai nos identificar a forma que temos aqui. Se precisássemos adicionar, adicionamos com o Mais, com a tecla Shift, ok? Se quiserem. Menos para retirar, ok? E depois temos uma seleção brusca da nossa imagem. Não é uma seleção perfeita, não tem problema nenhum porque nós vamos resolver isso daqui a nada, ok? E depois o que é que fazemos? Clicamos aqui na máscara e eles criam-nos uma máscara. Não está perfeita a nossa seleção, está muito longe de estar perfeita, mas nós vamos resolver isso da seguinte forma. Clicamos duas vezes na máscara, ok? Muito rápido, pincel aqui do lado esquerdo, o segundo pincel. Clicar sempre do lado de fora, mas muito próximo da linha de contorno, ou seja, da linha de separação de recorte, ok? Vamos continuar. Com a barra de espaço nós conseguimos mexer aqui a nossa imagem, como vocês estão a ver, a barra de espaço aqui vai funcionar. Ok? E vamos continuar o nosso recorte. Não se preocupem porque ela não está perfeita aqui, mas isso tem a ver com a igualdade de tons da pele e do fundo que existia. Mas não se preocupem que nós vamos resolver isto posteriormente, ok? Pronto, isso é rápido aqui. Ok? E ele faz o ajuste automático, como vocês estão a ver, ou seja, ele consegue mais ou menos identificar as arestas do recorte. Ok? Vamos continuar. Seleção quase perfeitinha, ok? Existem imperfeições aqui, mas não se preocupem que nós vamos resolver isto aqui a seguir no Photoshop. O que é que fazemos depois? Vamos ao Smooth e clicamos aqui no apontos, ok? O que é que faz isto aqui? Suaviza-nos as arestas de recorte. Antes de fazer o ok, não se esqueçam de colocar New Layer, With Layer Mask, ou seja, ele queria-vos uma layer nova com a nova máscara, ok? Não com a antiga. E depois nós temos aqui uma nova máscara. Se vocês repararem na antiga, a antiga está assim, ok? A nova máscara está assim, para vocês perceberem. Alt para verem o que está na máscara, ok? Alt. Depois temos aqui estas imperfeições. E como é que vamos resolver isto? É muito simples porque vocês vão aprender uma técnica fabulosa para resolver isto muito rapidamente. E como é que fazemos? Pincel a funcionar. Se nós pegámos com o pincel com blinding, modo normal, vamos pincar no nosso pincelzinho e tal, e podíamos correr mal e podíamos fazer uma asneira. E eu não quero isso, porque isso ia ficar ali com uma asneira feita. Vou fazer comando Z, vou voltar atrás. Muito importante. Mudamos o blending mode do pincel para overlay. O que é que isto faz? Rapidamente. Se vocês pintarem branco em preto em cima de preto, ele não pinta nada. E se pintarem preto em cima de branco, ele não pinta nada. Mas, no entanto, se vocês pintarem branco ou preto em cima de cinza, ele vai escurecer ou vai viscolarear mais essa parte de cinza. Ou seja, qual é o objetivo? Vamos mudar para branco e vamos fazer isto aqui. E vamos pintar só a branco da parte interna. E ele queima-vos completamente a parte de cinza. Estão a ver? Ah, imaginem. Nós pintámos agora um bocadinho de branco do lado escuro. Mudamos o pincel para preto e toca a pintar do lado de lá. E resolvemos todo o nosso problema. Ok? Isto não é fabuloso, malta? Eu sei que é, por isso aproveitem. Ok? Isto aqui permite-vos poupar imenso tempo em termos de seleções. Ok, malta? Muito tempo. Ok, imaginem que mesmo assim, se acharem que não fica perfeito no final, mudem o blending mode de overlay para normal. Muito simples. E depois façam os ajustes que vocês têm a fazer em termos de pincel. E resolvem o problema da forma mais simples, que é usar o pincel em determinadas partes, só. A seleção está perfeita. Mas para vocês saberem melhor como é que está perfeita, criam aqui um ajuste de solid color. Ok? E vamos meter uma cor qualquer, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. E a seleção está perfeita, malta. Está perfeita, malta. Estão a ver? Muito interessante. Espero que isto tenha sido muito útil. Para mim é. Espero que vocês consigam usar esta técnica para os vossos trabalhos, que vos ajuda imenso. Alguma dúvida que vocês tenham, falem comigo. Tenho todos os tempos a ajudar. Não se esqueçam de subscrever o meu canal do YouTube. Para quem ainda não é subscritor, clique aí na campainha para receber semanalmente dicas, tutoriais ou vídeos meus. E vamos tentar aumentar a nossa comunidade aqui no meu canal. YouTube Arrasa Paulo Creation. Não se esqueçam. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, partilhem com quem vocês quiserem. Eu agradeço imenso vocês estarem a assistir, ok? Malta, adeus. Muito obrigado. Voltamos a ver para a semana.